Eu preciso fazer uma denúncia grave no vídeo de hoje. Você já parou para pensar como as locadoras de carros conseguem lucrar tanto? Será que alugar veículos é realmente a chave para esse mercado bilionário ou tem algo mais escondido por trás das cortinas? Se você já precisou de um carro para uma viagem ou trabalho, com certeza entrou em contato com essa indústria bilionária. Mas o que muitos não sabem é como esse mercado realmente funciona e de onde vem o verdadeiro lucro dessas empresas? No vídeo de hoje, vamos te mostrar os segredos ocultos que tornam as locadoras tão poderosas no mercado automotivo. Vamos te revelar como elas conseguem comprar carros com descontos massivos, revender por um valor competitivo e ainda aumentar seus lucros de forma surpreendente. Se você assistir até o final, vai entender exatamente como essas empresas estão transformando o mercado de carros usados. E quem sabe, você pode descobrir se vale a pena comprar um carro de locadora. Já pensou em economizar milhares de reais em um carro seminovo? Fica com a gente e descubra se esse é o negócio ideal para você. O mercado de locadoras de automóveis no Brasil está em constante transformação e isso tem gerado uma onda de curiosidade entre consumidores e especialistas. Entre os tópicos mais discutidos recentemente, destacam-se as fusões e aquisições, a venda de seminovos por essas empresas e o impacto que elas causam no setor automotivo como um todo. Mas por que esses temas chamam tanto a atenção? Será que essa movimentação está criando oportunidades vantajosas ou escondendo riscos que nem todos estão enxergando? Vamos começar pelas fusões e aquisições. Se você acompanha as notícias, provavelmente já ouviu falar sobre a fusão entre Localiza e Unidas, duas das maiores locadoras do país. Agora, imagine o impacto disso. Não estamos falando apenas de uma simples união entre empresas. É uma reconfiguração completa do mercado. Como será que isso vai afetar os preços? Será que o consumidor final vai sair ganhando ou perdendo? Há quem diga que a fusão pode gerar uma alta nos valores cobrados pelos serviços, mas também existe a possibilidade de que essa concentração traga benefícios como maior eficiência nas operações. E mais, será que esse movimento vai motivar outras locadoras a se unirem ou expandirem suas operações? É algo que todos os que acompanham o setor estão observando com atenção. A curiosidade aqui não é só entender as mudanças de curto prazo, mas prever como isso vai afetar o cenário daqui a 5 ou 10 anos. Outro ponto interessante é a venda de seminovos pelas locadoras. Todo mundo quer saber se vale a pena comprar um carro que já foi alugado inúmeras vezes. Será que esses veículos são realmente confiáveis ou estão mais suscetíveis a problemas? Muitos consumidores ficam em dúvida sobre se estão fazendo um bom negócio ou entrando em uma fria. Mas aqui vem o detalhe que poucos consideram. Locadoras têm um rígido controle de manutenção de suas frotas. Ou seja, esses carros, em muitos casos, acabam sendo mais bem cuidados do que aqueles que vêm de proprietários individuais. E mais, há uma alta rotatividade de veículos nas locadoras, o que significa que você pode encontrar modelos relativamente novos com preços mais acessíveis. A pergunta que fica no ar é, você teria coragem de investir em um seminovo de locadoras sabendo dessas informações? Esse dilema tem gerado discussões acaloradas entre especialistas e consumidores. Por último, temos o impacto que as locadoras estão causando no mercado automotivo em geral. O que muitos não percebem é que as locadoras não são apenas empresas que alugam carros. Elas estão transformando a forma como as montadoras e concessionárias operam. Pense bem, com as locadoras comprando frotas inteiras de veículos, as concessionárias e as próprias montadoras passam a depender delas para alcançar suas metas de vendas. Isso altera completamente o equilíbrio do mercado. E o que acontece com os preços dos carros novos e usados? Se as locadoras controlam uma grande fatia das vendas de veículos seminovos, elas também têm o poder de influenciar os preços desses carros no mercado. Será que isso é bom para quem está tentando vender seu carro particular? Ou será que estamos vendo uma centralização de poder que, no fim das contas, vai acabar prejudicando o consumidor comum? É uma questão que não tem resposta fácil e que desperta muita curiosidade. O mais intrigante é como todos esses fatores se conectam. Quando você observa as fusões, a venda de seminovos e o impacto das locadoras no mercado automotivo, parece que estamos vendo o início de uma transformação ainda maior. Será que as locadoras, no futuro, vão acabar controlando todo o ciclo de vida de um veículo, desde sua fabricação até sua venda final? Estamos caminhando para um cenário em que será mais comum alugar do que comprar carros. O que isso significa para o futuro da indústria automotiva no Brasil e no mundo? São perguntas que não saem da cabeça de quem acompanha o setor de perto. Um aspecto que também merece destaque é a percepção do consumidor em relação a essas mudanças. Com tantas transformações em curso, como os consumidores estão reagindo? Muitos ficam receosos enquanto outros veem oportunidades. Afinal, a possibilidade de comprar um seminovo a preços mais baixos é tentadora. Mas e o risco? Como ficam as garantias e a fusão entre gigantes do setor? O consumidor vai ter mais ou menos opções na hora de escolher uma locadora. Esse é o tipo de discussão que sempre levanta dúvidas e opiniões divergentes, o que torna o tema ainda mais interessante de acompanhar. E falando em mudanças, algo que não pode ser ignorado é o avanço da tecnologia no setor de locação de automóveis. O uso de aplicativos e plataformas digitais para alugar carros se tornou uma prática comum. E isso está mudando a forma como as locadoras operam. Será que as fusões entre grandes empresas vão acelerar ainda mais essa digitalização? Com a crescente demanda por soluções rápidas e práticas, será que as locadoras menores conseguirão competir? Ou vão ser engolidas por essa nova onda tecnológica? O papel da tecnologia é inegável, mas até onde ela vai transformar o setor é algo que muitos ainda estão tentando prever. O futuro das locadoras pode estar cada vez mais atrelado ao uso de inteligência artificial e algoritmos para otimizar o processo de locação, tornando tudo mais acessível e rápido para o consumidor final. Assim, o cenário do mercado de locadoras no Brasil se mostra como uma verdadeira montanha russa de eventos e expectativas. Desde as fusões gigantescas que estão reconfigurando o mercado, passando pela polêmica sobre a compra de seminovos e culminando no impacto geral que as locadoras têm sobre o setor automotivo, cada aspecto desse tema é uma peça de um quebra-cabeça maior. Na sua opinião, vale a pena comprar um carro seminovo de locadora? Comprar um carro seminovo de locadora é uma ideia que desperta a curiosidade de muitos consumidores. Será que vale a pena? O carro que já foi usado por várias pessoas ainda é uma boa opção? Essas são perguntas que não saem da cabeça de quem está buscando um veículo mais acessível, mas ainda assim com qualidade. Afinal, estamos falando de empresas que possuem uma rotatividade enorme de veículos, e isso por si só já traz uma série de questionamentos. Mas o que realmente acontece com esses carros? São melhores ou piores do que os seminovos tradicionais? E os preços refletem um bom custo-benefício? Vamos explorar esses pontos e descobrir o que está por trás dessa escolha tão comentada. Quando alguém ouve falar de carros de locador à venda, a primeira reação costuma ser de desconfiança. É normal, afinal, são veículos que já passaram pelas mãos de diversos motoristas, muitos deles com estilos de direção bem diferentes. Será que isso desgasta mais o carro? Essa é a dúvida que paira na mente de muita gente. Por outro lado, o que poucos sabem é que as locadoras têm um controle rigoroso sobre a manutenção dos seus veículos. Isso significa que, em muitos casos, um seminovo de locadora pode estar em melhores condições mecânicas do que um carro que passou anos nas mãos de um único proprietário, mas sem a mesma atenção às revisões periódicas. A curiosidade aqui é saber. Até que ponto essa manutenção regular compensa o uso intenso do carro? Outro ponto que desperta interesse é o preço. Os carros de locadora costumam ser vendidos por valores mais baixos do que os seminovos convencionais. E isso é um grande atrativo. Quem não gostaria de pagar menos por um carro relativamente novo? Mas será que esse desconto é realmente vantajoso? Alguns especialistas apontam que, justamente por serem veículos de frota, o preço mais baixo é uma compensação pelo desgaste maior que esses carros enfrentam. Entretanto, a maioria das locadoras renova suas frotas com uma frequência impressionante, o que significa que muitos dos carros colocados à venda têm poucos anos de uso e uma quilometragem relativamente baixa. A pergunta que fica no ar é Será que você está, de fato, fazendo um bom negócio ao investir em um carro de locadora? O preço baixo esconde algum risco? Outro aspecto que poucos consideram é a questão da documentação. Comprar um seminovo de locadora pode ser mais simples do que comprar de uma pessoa física. As locadoras geralmente oferecem toda a documentação em dia, o que facilita o processo de transferência do veículo. Isso elimina a possibilidade de surpresas desagradáveis, como descobrir que o carro tem multas pendentes ou outros problemas burocráticos. Além disso, muitas locadoras oferecem garantias para os carros vendidos, o que pode dar ao comprador uma tranquilidade extra. Mas, será que essas garantias são suficientes? E como elas se comparam com as garantias oferecidas por concessionárias ou proprietários particulares? Esse é mais um detalhe que merece atenção. O histórico do veículo também é um fator importante na hora de tomar essa decisão. Quando você compra um seminovo de locadora, sabe exatamente de onde o carro veio e como ele foi usado. Diferentemente de carros comprados de proprietários particulares, onde o histórico pode ser nebuloso, os veículos de locadora têm todo o seu histórico de manutenção e uso registrado. Isso traz mais transparência para o comprador. No entanto, surge uma questão. Será que a intensa utilização para aluguel afeta a vida útil do carro a longo prazo? Esse é um ponto que divide opiniões. Alguns argumentam que, justamente por serem bem cuidados e constantemente revisados, os carros de locadora têm uma vida útil maior do que se imagina. Já outros acreditam que o uso por diferentes motoristas pode causar um desgaste mais acelerado em componentes como suspensão e embreagem. Mas quem está certo? É curioso pensar como o mercado de carros seminovos de locadora tem se expandido no Brasil. A cada ano, mais e mais pessoas decidem apostar nesse tipo de veículo, o que tem levado as locadoras a aumentarem suas ofertas. Mas será que essa tendência vai continuar? O aumento da demanda por carros de locadora pode fazer com que os preços comecem a subir, o que diminuiria um dos principais atrativos dessa modalidade de compra. Será que estamos diante de uma bolha no mercado de seminovos de locadora? Outro ponto que desperta interesse é o preço. Os carros de locadora costumam ser vendidos por valores mais baixos do que os seminovos convencionais. E isso é um grande atrativo. Quem não gostaria de pagar menos por um carro relativamente novo? Mas será que esse desconto é realmente vantajoso? Alguns especialistas apontam que justamente por serem veículos de frota, o preço mais baixo é uma compensação pelo desgaste maior que esses carros enfrentam. Entretanto, a maioria das locadoras renova suas frotas com uma frequência impressionante. O que significa que muitos dos carros colocados à venda têm poucos anos de uso e uma quilometragem relativamente baixa? A pergunta que fica no ar é, será que você está, de fato, fazendo um bom negócio ao investir em um carro de locadora? O preço baixo esconde algum risco? Outro aspecto que poucos consideram é a questão da documentação. Comprar um seminovo de locadora pode ser mais simples do que comprar de uma pessoa física. As locadoras geralmente oferecem toda a documentação em dia, o que facilita o processo de transferência do veículo. Isso elimina a possibilidade de surpresas desagradáveis, como descobrir que o carro tem multas pendentes ou outros problemas burocráticos. Além disso, muitas locadoras oferecem garantias para os carros vendidos, o que pode dar ao comprador uma tranquilidade extra. Mas será que essas garantias são suficientes? E como elas se comparam com as garantias oferecidas por concessionárias ou proprietários particulares? Esse é mais um detalhe que merece atenção. O histórico do veículo também é um fator importante na hora de tomar essa decisão. Quando você compra um seminovo de locadora, sabe exatamente de onde o carro veio e como ele foi usado. Diferentemente de carros comprados de proprietários particulares, onde o histórico pode ser nebuloso, os veículos de locadora têm todo o seu histórico de manutenção e uso registrado. Isso traz mais transparência para o comprador. No entanto, surge uma questão. Será que a intensa utilização para aluguel afeta a vida útil do carro a longo prazo? Esse é um ponto que divide opiniões. Alguns argumentam que justamente por serem bem cuidados e constantemente revisados, os carros de locadora têm uma vida útil maior do que se imagina. Já outros acreditam que o uso por diferentes motoristas pode causar um desgaste mais acelerado em componentes como suspensão e embreagem. Mas quem está certo? É curioso pensar como o mercado de carros seminovos de locadora tem se expandido no Brasil. A cada ano, mais e mais pessoas decidem apostar nesse tipo de veículo, o que tem levado as locadoras a aumentarem suas ofertas. Mas será que essa tendência vai continuar? O aumento da demanda por carros de locadora pode fazer com que os preços comecem a subir, o que diminuiria um dos principais atrativos dessa modalidade de compra. Será que estamos diante de uma bolha no mercado de seminovos de locadora? Ou será que esse é apenas o começo de uma nova era, onde comprar carros de locadora se tornará tão comum quanto adquirir veículos de concessionárias? O que torna essa questão ainda mais polêmica é o fato de que as locadoras renovam suas frotas constantemente, o que significa que sempre há uma grande oferta de carros seminovos no mercado. Isso dá aos consumidores uma vasta gama de opções de modelos e marcas, algo que nem sempre é possível encontrar em concessionárias ou com proprietários particulares. Será que essa variedade de opções é mais um motivo para confiar nas locadoras? E mais, será que as pessoas estão começando a ver as locadoras não apenas como um local para alugar, mas também como uma boa fonte para comprar veículos? Esse movimento pode mudar completamente a forma como enxergamos o mercado de automóveis no Brasil. A questão do financiamento também merece ser mencionada. Muitas locadoras oferecem facilidades na hora de financiar o carro, o que atrai ainda mais compradores. Com a economia do país passando por altos e baixos, qualquer oportunidade de adquirir um carro com condições facilitadas é bem-vinda. Mas será que as condições de financiamento das locadoras são tão vantajosas quanto parecem? Existe a possibilidade de, no fim das contas, o comprador acabar pagando mais juros do que pagaria em uma compra convencional. Essa dúvida pode ser o ponto de decisão para muitos consumidores que ainda estão em cima do muro. Por fim, uma pergunta que não quer calar. Como o mercado de carros de locadoras se comportará nos próximos anos? Com a popularização de aplicativos de transporte e o aumento da demanda por carros por assinatura, será que as locadoras vão continuar a renovar suas frotas com a mesma frequência? Ou será que veremos uma mudança nesse padrão? As respostas para essas perguntas ainda são incertas. Mas uma coisa é clara. O mercado de seminovos de locadora está em plena expansão. E quem souber aproveitar esse momento pode encontrar ótimas oportunidades. Esses fatores tornam o tema fascinante. O simples fato de questionar se vale a pena ou não comprar um carro de locadora já abre uma série de debates e análises. Uma coisa eu posso te afirmar com toda certeza. O impacto das locadoras de automóveis no mercado automotivo brasileiro vai muito além do que muitos imaginam. A princípio, pode parecer que essas empresas estão apenas oferecendo uma solução prática para quem precisa de um carro por um curto período. No entanto, quando olhamos mais de perto, percebemos que as locadoras estão transformando profundamente o setor automotivo. Desde a produção de veículos, até a forma como as pessoas compram e vendem carros. Você já parou para pensar em como essa presença crescente das locadoras está mudando a dinâmica entre as montadoras, concessionárias e até mesmo o consumidor final? Para começar, as locadoras se tornaram grandes compradoras de veículos no Brasil. Elas adquirem frotas inteiras diretamente das montadoras, em negociações que envolvem milhares de unidades de uma só vez. Isso tem um impacto direto nas estratégias das montadoras, que agora dependem dessas grandes vendas para atingir suas metas de produção e receita. Será que, sem as locadoras, as montadoras conseguiriam vender tantos carros? Talvez não na mesma velocidade. Essa dependência criou um novo equilíbrio de poder no setor. Será que as montadoras estão ficando reféns das locadoras? Ou será que essa parceria é benéfica para ambos os lados? De qualquer forma, o consumidor final acaba sendo influenciado por essa dinâmica. Outro ponto complicado é o efeito que as locadoras têm sobre os preços dos veículos. Ao adquirirem grandes quantidades de carros, as locadoras conseguem descontos substanciais, o que pode pressionar as concessionárias a ajustarem seus preços para competirem. Isso pode parecer positivo para o consumidor, afinal, mais competição deveria significar preços mais baixos. Mas será que realmente é isso que acontece? Ou será que essa centralização de compras acaba, na verdade, limitando as opções e aumentando os preços a longo prazo? As concessionárias que não conseguem competir com o poder de compra das locadoras podem ser forçadas a fechar as portas, diminuindo a concorrência no mercado e, eventualmente, resultando em preços mais altos para o consumidor. Quando pensamos nos carros usados, o impacto das locadoras também é evidente. Todos os anos, essas empresas colocam à venda milhares de veículos seminovos, o que mexe com todo o mercado de carros usados. Será que essa oferta massiva de seminovos é algo bom ou ruim para o consumidor? Por um lado, há mais opções disponíveis, o que pode facilitar a vida de quem está procurando um veículo em bom estado por um preço mais acessível. Mas, por outro lado, essa abundância de carros de locadora no mercado pode desvalorizar os veículos de proprietários particulares, que agora enfrentam uma concorrência muito maior na hora de vender seus automóveis. Quem está pensando em vender seu carro deve ficar atento a esse movimento das locadoras. Afinal, será que seu carro vai valer menos daqui a alguns anos por causa da grande quantidade de seminovos de locadora no mercado? O interessante é que esse impacto das locadoras no mercado automotivo não se limita ao Brasil. Em muitos outros países, o papel das locadoras tem crescido de forma similar, levando as montadoras a repensarem suas estratégias de vendas. Isso levanta uma questão importante. Estamos caminhando para um futuro em que as locadoras vão dominar grande parte do mercado de automóveis? Será que estamos vendo o início de uma era em que será mais comum alugar um carro do que comprá-lo? A mudança de comportamento do consumidor, especialmente entre as gerações mais jovens, que valorizam mais o acesso do que a posse, pode indicar que sim. Nesse cenário, as locadoras poderiam se tornar protagonistas não só na oferta de aluguel de veículos, mas também como grandes players na revenda de seminovos. Um outro aspecto fascinante é como as locadoras influenciam o mercado de peças e manutenção automotiva. Por possuírem frotas gigantescas, elas têm uma demanda constante por peças de reposição e serviços de manutenção. Isso cria uma pressão sobre a cadeia de fornecedores, que precisam atender a essas grandes demandas em um curto espaço de tempo. Será que as oficinas independentes estão conseguindo competir com as grandes redes de manutenção que atendem as locadoras? Ou será que estamos vendo uma concentração também nesse setor, onde apenas os maiores conseguem sobreviver? É uma questão que tem gerado bastante curiosidade entre especialistas do setor. Além disso, as locadoras também têm um papel importante na popularização de novos modelos e tecnologias. Como elas renovam suas frotas com bastante frequência, estão sempre comprando os lançamentos mais recentes das montadoras. Isso significa que os consumidores têm a oportunidade de experimentar veículos com as mais novas inovações tecnológicas sem precisar comprá-los. Por exemplo, carros elétricos e híbridos, que ainda são uma novidade para muitos, já estão disponíveis para locação em algumas empresas. Será que as locadoras estão ajudando a acelerar a aceitação de carros elétricos no Brasil? E mais, será que essas empresas podem se tornar as principais impulsionadoras da mudança para uma frota mais sustentável no país? Com as montadoras apostando cada vez mais em carros elétricos e as locadoras adquirindo esses veículos, o futuro do mercado automotivo pode estar mais próximo do que imaginamos. Outro impacto curioso das locadoras no mercado é a forma como elas influenciam o comportamento de compra do consumidor. Ao alugar um carro por um tempo, muitas pessoas acabam experimentando marcas e modelos que talvez não considerassem se fossem comprar um carro. Isso pode abrir os olhos dos consumidores para novas possibilidades, levando-os a reconsiderar suas preferências na hora de adquirir um veículo. Será que as locadoras estão moldando as escolhas dos consumidores de forma sutil, ao permitir que eles testem novos modelos antes de tomar uma decisão de compra? Esse comportamento pode estar mudando a forma como as pessoas escolhem seus carros, tornando o aluguel uma espécie de test drive estendido. Em meio a tudo isso, não podemos esquecer o papel da tecnologia. As locadoras têm investido cada vez mais em plataformas digitais, facilitando o processo de locação e até mesmo de compra de seminovos. Com a popularização dos aplicativos de locação de veículos, alugar um carro nunca foi tão fácil. Será que essa digitalização está contribuindo para a expansão das locadoras no mercado? Ou será que as concessionárias e montadoras vão seguir pelo mesmo caminho, tornando o processo de compra de um carro tão simples quanto o de alugar? A tecnologia tem o potencial de mudar completamente as regras do jogo, e as locadoras parecem estar na vanguarda dessa transformação. Com tudo isso em mente, o impacto das locadoras no mercado automotivo brasileiro é inegável. Desde a produção e venda de veículos, até a experiência do consumidor, essas empresas estão moldando o futuro do setor. O que resta a saber é, até onde elas vão? Estamos apenas no início de uma grande transformação, ou essas mudanças já estão consolidadas? É algo que ainda estamos observando. Mas uma coisa é certa. O papel das locadoras no mercado de automóveis nunca foi tão relevante quanto agora. Agora que exploramos como as fusões de grandes locadoras impactam o mercado, analisamos as vantagens e desvantagens de comprar seminovos de locadora e entendemos o papel cada vez mais influente dessas empresas no setor automotivo. Fica claro que o mercado de locação de veículos no Brasil está em uma fase de grande transformação. Se por um lado temos empresas gigantes como Localiza e Unidas reconfigurando o cenário competitivo, por outro, a compra de seminovos dessas locadoras se mostra uma opção interessante para quem busca custo-benefício. Além disso, o impacto dessas empresas na movimentação de frotas e nas inovações tecnológicas pode ser um indicativo de como o futuro da mobilidade está sendo moldado. Mas e você? Já teve alguma experiência comprando um seminovo de locadora? Acha que essas fusões entre empresas vão melhorar os preços para o consumidor ou torná-los mais altos? Deixe seu comentário abaixo, queremos saber sua opinião. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com quem está pensando em comprar um carro ou alugar e se inscrever no canal Estúdio Dex 40 para não perder nenhuma atualização sobre o mercado automotivo. Nos vemos no próximo vídeo.